Música Olha gente, achamos mais uma área aqui, Laguna, Praia do Sol Aqui é um lugar que dá pra entrar de carro, gente, ó Onde tem as tetas é lá no final Então vai lá pros pés lá Olha aqui, tem um motorhome adicionado Vai ter o restaurante, vai ter as tetas Então vamos lá Aqui, gente, dá até pra vir de motorhome, ó Aí, ó, pessoal de motorhome, acampado Olha só que top, gente Aqui é a Praia do Sol Mais um cantinho aí, ó Mais uma dica de turismo aí pra vocês, gente Estamos deixando Tem mais um motorhome que eu vou mostrar pra vocês Tá aqui, né? Fica em Laguna Música 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 Oi, pessoal, então aqui a gente chegou na Praia do Sol É uma praia que tu vem de carro, ó A gente andou, andou, andou E como vocês viram, tá? Parece até Rio Grande A gente mandou uma filmagem pro pai e pra mãe lá Porque parece Rio Grande, né? Os carros vêm Aqui tem um restaurante, ó Tá? E tem, ó, pessoal acampado de barraca Ah, é aqui, né? Nós vamos ficar aqui, ó Chama um cantinho pra nós aqui, ó Muito legal o lugar aqui, ó Tem um motorhome ali, ó, gente, ó Não sei como ele chegou, mas ele chegou Tá? Então bastante motorhome também na beira da praia Lugar bem legal Mais uma dica de viagem aí pra vocês Uma dica de turismo pra vocês aqui Que é Laguna Praia do Sol Tá isso, é o Marcelino de Uno Oh! People are smiling, making plans Hiding behind their shades And you're doing the same No rain, no flowers Nothing's growing where your heart is fire But baby, I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me Agora nós almoçando Olha que eu disse que eu ia mostrar o nosso almoço Estamos aqui, ó Saladinha Franguinho Ó, estão aí Curtindo a praia Embaixo os pés de pinto Farofando, ó Gente, aqui tem um restaurante lá Exato, mas nós estamos farofando, tá? Segue aí nossas dicas de turismo Aí pessoal, agora nós vamos fazer uma trilha Vamos subir lá em cima Olha lá onde a gente vai subir Tem um carro lá empenhado Nós vamos lá resgatar o carro que tá lá E o Márcio está no banheiro Aqui paga as meninas Pagam R$3,00 pra fazer xixi E eles não pagam nada Nós já gastamos R$6,00 ali Então tá aqui, ó Aqui é a praia, ó A gente tem bastante pedra É muito bonito aqui, ó Bastante, bastante pedra Lá vem vindo o Márcio Com o chapéuzinho dele O Márcio quer ir lá resgatar aquele carro lá Não sei Ficou curioso Aqui, ó Tem uma estrada aqui, ó Só 4x4, ó Então vocês têm 4x4 aí nas pernas? Então vambora Vamos ver o que essa anda é que isso aqui vai dar Vai dar o assim, né? Olha aí, pessoal A quantidade de gente Hoje é domingo, tá? Fazendo esse tour aqui no domingo Cheio de gente, ó Lá a gente deixou o ninho Bastante pedra Do outro lado lá é laguna Muito lindo aqui, gente Muito lindo mesmo Uma baita dica aí pra vocês Gente, olha só Nós descer ali e subir por lá, ó Ouviu, pai? É, acho que nós descer por aqui e subir por lá, ó É Do que... Tá, mas... Mas nós vamos subir por ali É, mas aqui reto Não dá, tá louco? Aqui o pessoal fica de barraca Ah, gente, ó Que dá pra acampar, ó Bem legal essa área aqui do acampamento Lá vamos nós subindo mais um pouquinho na trilha Aham, muito lindo, gente Olha só Onde é que a gente tá Aham E olha que dia lindo Tava nublado O mar já tá lá do outro lado Olha a altura que a gente tá lá de baixo, lá Muito legal Olha lá a Rafa A Rafa tá mais forte que eu Legal Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra vocês verem Nós tava lá, gente Olha esse marzão Que demais a vista daqui Que show Toma pra chegar lá Aham, apontei pro Uno Olha lá o máximo Gente, olha aqui onde a gente saiu O outro lado lá tem uma mirante Que legal Olha só É o que? Itapirubá? Ita... Itapirubá Vamos lá, ó Do outro lado Que máximo Não Gente, olha que máximo Nós lá embaixo A gente olhava aqui pra cima Mas de lá não dá pra perceber que é tão... Tão íngreme e tão longe, né? É, gente É Cansei Onde é que ele caiu com o barranco? Ali? Não, não Ai, cansei Vamos depois olhar o mar Que linda a vista daqui Topo aqui em cima Muito Nossa, eu tô... Mas era só puxadinha Trampou embaixo Ali tá muito ruim Tu dá uma olhadinha É o... O Catarina aqui é medido É Aí, gente Muito legal Adorei esse lugar aqui, gente Baita de uma dica Super dica aí, ó De turismo pra vocês Super dica de viagem Dá pra entrar com o motorhome aqui Tranquilamente Tem um bem grandão lá embaixo Muito topo Gente, eu não acredito, amor Não subaram Gente, o cara aquele ali Ele simplesmente se trancou aqui Vocês imaginam que um carro passa aqui Eu acho que nem 4x4 Não Não O cara é doido mesmo Muito doido Ficou trancado e o outro teve que vir resgatar ele ali Olha só que legal Que coisa mais linda Vamos fazer o acel Aqui Nós fazendo o acel Ê Daqui a pouco eu voo lá embaixo Que show Muito legal Olha aquela ilha Lá tem uma ilha Lá diante Tá linda demais Olha, gente A trilha que a gente fez aqui Lá ficou a praia pra trás Aqui a estradinha Dá até pra vir de carro aqui O Uno com certeza chega aqui Tá, gente Todo esse caminho dá pra fazer de carro E aqui também Vai, faz a volta todinha E sai lá na outra praia Tá Itapirubá É, Itapirubá A Rafa tá achando que é Tá, gente Então Tem uma baita dica aqui De passeio Laguna Santa Catarina Aqui nós estamos na praia do sol E olha o que é Essas pedras lá embaixo Linda demais, né Nós vamos seguindo aqui Nossa trilha Eu vou mostrando pra vocês Olha só que lindo Esse cactus Olha, gente Ele vai dar flor Olha só Que lindo Gente, olha lá Onde é que o Marcio já tá Pendurado, ó Ainda bem que a Rafa Tá junto pra Rafa Ser testemunha Da bagunça deles Pendurado nas pedras Quero ver se bate um ventinho Só pra ele É brincadeira Esse homem Não tem mais, moleque Nossa, a GoPro Se foi a bateria E agora Vamos de celular Então, gente Ó Chegamos do outro lado aqui Mostrar pra vocês Esse lado Fiquei só com a GoPro Na mão, ó Continuando o conteúdo Aí pra vocês Então, ó Desse lugar maravilhoso Mais uma dica De viagem Pro sítio das flores Motorhome Olha só, gente Aquela pedra lá Que coisa mais linda Olha só Que lugar lindo Descer ali Eu tô descendo devagar Porque é bem íngreme, tá, gente E a Tem uma parte da areia aqui Que é Que é escorregadia Olha esse outro lado aqui Aqui já não é Imbituba Quer dizer, não é Aqui já não é laguna, ó Olha só que legal, gente Que essas pedras Eu digo que isso aqui É natureza divina, né O universo da gente É maravilhoso Ali embaixo Tem uma pedra De Aquelas pedras de gratidão Montaram uma Uma em cima da outra ali Lugar divino, né, gente Olha só A gente se renova Vindo num lugar desse Olha só o que que é Aquela pedra ali, ó Olha, eu vou bater uma foto deles Demais, gente Demais, demais, demais Essa pedra, gente Demais Sem palavras Gente, aí, ó A gente só não tá conseguindo entender E aí, vamos ver que aquela pedra ali em cima Parou ali, ó Que espetáculo, né De lugar, né Que espetáculo de pedra Gente, o que Olha só essa questão Dessas formações rochosas aqui É muito legal, gente É Tá ruim de descer aqui O Márcio já desceu lá Eu vou tentar descer Vou ver Vou desligar Depois eu ligo de novo, tá, gente Consegui chegar A Rafa conseguiu vir por ali, ó Olha só Olha aqui, gente Olha só A fenda Gente, é uma fenda Que não acaba Mais aqui, ó Mar E olha Outro ângulo da pedra O pessoal lá Batendo foto lá, ó Olha lá O pessoal batendo foto, ó Tentando empurrar a pedra Que show que fica, ó Não tem mais, amor Como ir O vento, ó Viu, Anto? Tá sendo testemunha Vamos por aí Não, tá louco Muita pedra, pai A Rafa tá sendo testemunha Do que eu passo Não, ainda tá Não arrepentando, cara Para matar ele E para lá embaixo É A Rafa tá sendo testemunha De tudo que eu passo Quando eu saio sozinha com ele Aí, ó Desistiu Agora é dois contra um Olha só, gente Subimos tudo isso aqui Mas dói essas pedras Dá, é joi sim Nossa, cansei Vamos seguindo então Mais um pouquinho Para mostrar para vocês Olha aí, gente Onde o pessoal coloca o carro, ó E olha a quantidade de cactos Que tem aqui Ó, lá onde a gente estava Na pedra aquela, ó Já caminhou até aqui E lá realmente Lá em Bituba Eu comentei aí no vídeo Achei que estava errado Mas não É em Bituba mesmo E olha aqui, gente Tem uma flor de cactos lá Amarelinha ali em cima Ali, ó Depois eu vou aproximar Na edição Para vocês verem Muito lindinha Muito legal Muito top Essa trilha hoje E aqui Passa os carros, ó, gente Tudo dá para vir de carro Não tem nada aí, pai Deixa eu ver se eu me aproximo Para ver Deixa eu mostrar um pouquinho Para o pessoal Tem gente lá embaixo? Pessoa? Tem Deixa eu ver, peraí Aqui é um buraco, ó, gente Eu não estou enxergando ninguém Entra aqui e sai lá Eu não estou enxergando ninguém Ah, agora enxerguei Tem gente passando mesmo Lá embaixo Olha lá O cara está lá embaixo Ai, olha as ondas batendo nele Que perigo Cara doido É, ali escorrega Nossa Que lindo, né, gente Muito lindo Olha aí, agora nós estamos retornando, ó A gente tinha subido por aqui, ó Feito tudo lá A gente deu a volta na ilha E agora a gente vai voltar O Uno está lá embaixo E Olha só quanta pedra Que tem um urubu lá em cima Esperando uma carniça Que sapo E Nós vamos pegar o Uno E vamos dar um Começando de dar um mergulho Olha lá Tem um paraglider E vamos lá Vamos descer Nós vamos descer lá Naquela rua lá embaixo Pegar a estrada para descer Ô, gente O Márcio inventou coisa E adivinha o que ele aprontou Ele quis brincar de rale Achou que ele estava de troller Ele achou que estava de troller Olha só, gente Essa eu vou ter que filmar Olha lá Não, não, não Ele achou Ele achou a Rafa que estava de troller, né Teve que aprontar Gente Ele achou que era Com nintinha 4x4 Essa areia aqui é muito fofa Obrigada Faltou ligar 4x4 É Gente, olha que o Márcio está pronto Gente, meu pé está afundando Tinha que dar dele, né Se ele não atolasse Se ele não atolasse Ele não ia sossegar, gente Não, não Agora, qual foi a sua experiência no Uno Fazendo trilha? Top de bola Não Vamos lá, então Vai, gente Agora estamos fazendo a volta Para não Cuidar a criança Para não atolar de novo Olha só Deve ir a fazer a volta Que legal Gente, olha o que é o movimento Parece que a gente está em Rio Grande, né Gente, é inacreditável ter uma praia assim aqui Olha aí, ó Que legal, gente Olha só Olha que top E o mar aqui do lado Olha o mar, olha o mar Olha o mar Olha aqui Onde é que nós ficamos atolados Nessa areia ponta aqui, ó E assim, ó Salva-vidas nos acharam Olha o galho Olha o galho, gente Olha o galho Então, está aí, pessoal Finalizando o nosso vídeo Saindo de Laguna agora Tá? Se gostou do nosso Nosso conteúdo aí Nossa dica de viagem Deixa um joinha pra nós É isso aí Se não for inscrito no canal Se inscrevam Hoje passamos o dia Com a Rafaela Olha a Rafa Aqui, ó Olha lá Laguna Laguna Nossa dica de viagem Então, hoje Laguna Tá bom, gente? Abraço a todos E até a próxima dica de viagem É isso Fiquem atentos aí Vídeo Terças, quintas Sábados e domingos 21 e 21 horas Não se esqueçam, tá? Tchau Fui Fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.